E aí, bom dia! Bom dia, domingo 25 de janeiro de 2021, a guerra continua e ontem eu vi uma parte de um vídeo de um telejornal da CNN americana em que eles diziam da necessidade de calar os conservadores das redes sociais porque muitos deles, olha que absurdo, tinham mais audiência do que a própria CNN e que tinham que calar eles, tinham que calar, censurar porque eles estimulam a violência, estimulam a mentira e estimulam uma falsas notícias e prerrogativas de uma realidade que não existe. Você ouve uma coisa dessa numa emissora oficial, emissora do canal aberto, enfim... Revolta, revolta, dá um ódio porque você vê que a guerra é... Meu, só falta bala porque atirar eles que atiram incessantemente e a gente, nós, não podemos nem ao menos falar... Não podemos nem ao menos falar que já é um ato de violência, já é um ato de, sabe, truculento sobre a democracia que eles digam, que eles dizem defender. É uma cara de pau que eu vou te falar, cara, é duro, e o pior é a quantidade de gente que cai nessa conversa fiada. É brincadeira. Agora que no Brasil essa coisa de querer tirar o presidente de todo jeito, impeachment, fora o Bolsonaro, fazem umas carreatas aí de meia duza de carro, ridículo... É ridículo, cara, ridículo, não tem a menor expressividade. Mas causa mais impacto na mídia do que as manifestações pró-Bolsonaro, pelo Brasil inteiro, a todo momento. Principalmente quando ele vai pessoalmente, como diria, aos braços do povo. Isso não passa, isso aí... Se apaga. Deleta. Eu queria que eles fizessem o impeachment. Eu queria. Eu queria que eles tentassem tirar o Bolsonaro. Porque eu tenho certeza que o pau ia quebrar. E eu queria ver o pau quebrando. Nossa, meu, como eu queria ver esse país pegando fogo. Porque não dá mais pra suportar, cara. Me desculpa, não é que a gente quer a guerra, não é que a gente quer ver sangue. Não é que a gente quer ver a cabeça desses esquerdopatas, sabe, na ponta das lanças. Não é isso. Mas, meu, chega um ponto que tá insuportável. E a gente tá vendo o nosso mundo indo, sabe, indo pro buraco. As nossas liberdades sendo, 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 sabe, sendo... Sendo tiradas. E a gente, com essa coisa de ética, de não poder... De não poder ser violento, de ser democrata, de ser... Meu, isso que é um pau, cara. A gente tá numa guerra, a gente tem que usar as armas que a gente tem. A gente tem que parar, sabe, com essa coisa de que, meu... A gente é o mocinho, a gente é o bonzinho, a gente não pode... A gente não pode sentar o cacete também. A gente vai perder isso aí, a gente vai perder essa guerra. A gente vai perder essa guerra. Você vê o que aconteceu nos EUA. Quem poderia imaginar que o Donald Trump ia ser roubado do jeito que ia ser roubado? Aquilo é um... Foi um terrorismo internacional ainda. Não foi nem... A falcatrua não foi só americana, não. Teve, teve dedinho de vários... De vários países do mundo. Então, meu amigo... Vamos falar sério, vamos... Vamos cair na realidade. A gente precisa reverter esse quadro. E a maneira de reverter esse quadro... É arraigastar as mangas e sair pro combate. É isso aí. Eu... Só queria que vocês refletissem sobre isso. Porque... O prazo... Nosso prazo... Está se esgotando. Logo, logo não teremos mais espaço nas redes sociais. Não teremos nem mais esse meio de nos comunicarmos. Aí a coisa vai ficar realmente... Difícil de... De... Tentar reagir de alguma forma. Um abraço a todos. Uma boa semana. Uma boa segunda-feira. E parabéns pela cidade de São Paulo. 467 anos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço... Um abraço. E aí